Música O Parlamento Nacional do Rússio Governo está a prioridade para a feita a Síria e a área rural atua leve a economia família e o Rússio fundo rotativo. Comissão F Parlamento Nacional deve tratar assuntos de saúde e segurança social no igualdade de gênero a total importância da feita a Síria e a área rural lhe o programa fundos rotativo no nebel empodera feita a síria no aumenta participação econômica no social e a comunidade. A fiscalização é a Comissão F Parlamento Nacional. A fiscalização no município e áreas remotas no grupo de fundos rotativos é quase um sucesso. O Idenema que recomenda a Bacira vai ir a orçamento, fundo de transferência e até em 2024 o Nianê precisa ralar o mecanismo de Nebema da Diacliu, não é só o processo de preparação de Nebema mais preparado no grupo de fundos rotativo. O Nianê é secretário de Estado interno de Espírito Dias Jiménez reconhece e trimestre da hulu que ejecução orçamento geral de Estado todet por cento sanonresing lima o programa rua no subprograma sanonresing hito may be atividade balung o programa hirakne balung sidao kelau. Atividade sané balung launa, balung sidao kelau, e durante esse, atenção, o programa IDAMACA foi fundo rotativo para a comunidade e áreas rurais, ele viu o grupo fetosírio, grupo rotativo e grupo vulnerável. E hoje a minha mãe apresenta para o Parlamento Nacional, ele viu com a Comissão EFI e a Comissão EFI aprecia a minha execução, mas que no primeiro trimestre, portanto, janeiro e março foi em quinze por cento, e as atividades balung sidao kelau, então, a Secretaria de Estado de Igualdade se ralou a revisão e o manual fundo para beneficiar isso, e o semestre, segundo ou terceiro, vai ser execução, vai sair. Fundo rotativo desenvolve fetosírio, vai ser subcapital, a sua rua que desenvolve ser em negócios, onde aumenta o rendimento familiar. Feto Siramos participa em processo de desenvolvimento comunidade, onde aumenta a autoestima na liderança. Adrian Verdeal, Zemin dos Santos, Zemin.